Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos continuando aqui, a gente tinha passado aqui o trem pestilento, agora a gente vai para o corte final, a gente acabou de fazer uma live, só que a internet estava muito ruim, estava muito travando, resolvemos dar uma parada na live para fazer uma gravação offline mesmo né, vamos lá então, bom aqui já estava tudo pronto, que momento que eles vão ser enfeitiçados, para o oeste a gente saiu para um pântano e vamos lá, deixa eu pegar ela aqui, eu gosto mais de jogar com ela do que com ele porque eu sempre falo aqui da questão do combate corpo a corpo né, ela não beleza aqui tem que ser com ele vamos ver acho que é para cá vamos pegar ela de novo tá tá é é mas que não sei se era para cá vamos pegar daqui não sei se é para cá e Mas o faroeste meio... Tá meio zoado esse faroeste aqui, né? Ixi... Boa coisa não é aqui, hein? Alguma coisa vai acontecer de ruim aqui. Vamos ver. Peste. Eita. Sai daqui. Uh, rapaz do céu. Ué, cadê a arma? Ué, cadê a arma do céu. Ah, cadê a arma do céu. Ah, cadê a arma do céu. Ué, cadê a arma do céu. Ué, cadê a arma do céu. O que é isso? Você tem que pegar um. O que é isso? O que é isso? Ah, cadê a arma do céu? O que é isso? Quanto maior o combo, mais experiência você ganha, beleza Esse vai ser difícil Esses controles ao contrário aqui O que é isso, Drimberry? Posso deixar esse negócio pegar em mim, né? Uh, rapaz Ah 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 O que é isso? O que é isso? Chegou já, Eddie O que é isso? O que é isso? Hum, estúpido. Veio que ele sai em cima da gente, cachorro. Nós temos que pegar todos eles. O que é isso, triparei? Vamos pegar todas as armas. Vamos pegar todos eles. Ah 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 O que é isso? Aqui está o rube, vim. Devemos pegar todos eles. Devemos pegar eles. Devemos pegar todos eles. Devemos pegar todos eles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, agora o negócio vai ficar diferente de novo, hein? Fome de destruição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Velocidade de movimento, tem mais um aqui, né? Recarga. Pronto. Ela é mudada agora, hein? No ambiente. Caramba, aquele inimigo ali não é o inimigo fraquinho não. Vamos ver aqui. Caramba, velho. Você tá doido? Será que não dá pra fazer aqui? É, não sei, não vai dar pra... Morreu? É, vamos pegar a esquina já aqui. Vamos testar nele aqui agora. Vamos testar nele aqui agora. E esse aqui? E esse aqui, o que que é? Vamos testar nele aqui. Já era. Duas. Já vai. Duas. Já vai. Duas. Putz. Ai, ai. Vixe, vou ter que passar tudo de novo, hein? É, doido. Ah, dois. Dois. Show de bola. Opa, pegamos aqui um arco e flecha agora. Armas novas. Acho que só tem um também. Vamos ver aqui. Tá. Um relaxinho aqui. Um relaxinho aqui. Agora o bicho pega aqui. Opa. Opa. E aí, oi? Não, quando duas fechas estão escatando o bicho também. Ficou preso ali. Vai ter mais um ali. Ficou preso ali. Tem que ir lá de novo. Lâmina gigante. Ficou preso ali. 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 E agora? Ficou preso ali. 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 Como que eu passo ali? Ficou preso ali. Aqui não. Ah, não sei como é que eu passo lá. Vamos seguir em frente aqui pra ver. E aí, vamos lá. Ah, entendi. Ah, então a era tá certo. Então eu tinha que vir por aqui mesmo. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Já era. Acho que eu tenho que pisar lá, né? Beleza. Beleza. Temeu tudo o negócio. Tá. Tem que voltar aqui, né? Bagulho é bonito mesmo, hein? Vamos ver aqui. Nossa. Errou, filho. Nossa, cara. Voltei lá no começo. É doido, hein? Pô, não. Pera aí. Ah, não. Pera aí. Ah, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Clicamos XP Eles são ligeiros, hein? Eles são ligeirinhos Eles são ligeiros Vamos agora aqui Tem que ir na calma aqui agora Aê Opa Aê Aê Opa, já é de espirito ali, ó. Acho que esse carinha dá pra pegar ele aqui. Aê. Uh, rapaz do céu. Não deu tempo nem de... Puxar aqui. Apagar as velas que eu não quero escuridão. Venha. Aê. É. Aê. Aê. Aê wasum. Ah, rapaz De novo o mesmo erro que eu cometi Como é que pode Morri do mesmo jeito Apareceu um lá, né Aí Agora pegamos esse aqui Agora eu não vou bancar o tonto, não É quase, hein Quase que ele me mata, se ele me mata Agora ia ser ruim, hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem mais Ui, é É, sai meio no susto E aqui Como farei pra entrar aqui Ah, tem uma alavanca aqui Ih Ah, tá É, vou ter que me esconder aqui, né Chamar a atenção deles, né Deixa eu controlar como é fácil Agora eu mato I found another switch Tem mais um ainda Acho que é o que tá ali agora Vamos ver Ah, lá do outro lado Tinha uns Vamos lá Acho que aqui é mais fácil Acho que é melhor a gente ir por aqui Oh, louco, cara Vou pegar ele daqui Aí Aí Vantagem da pele de ferro Pega uns itens aqui Oh, cenário Destrói tudo quanto é coisa no cenário Caramba, velho Que armadilha, hein Encontre a estrada da masmorra da fome E agora? Bom, vamos lá O único lugar É por aqui mesmo E aqui agora? Aqui, acho que é pra Aqui Aí Matar tudo aqui primeiro Quase concluída Quase concluída Parece que desbloqueou alguma coisa aqui Tem imagem espelhada Ah, isso daqui já tinha Custo Duração Atribuir Aparecer Aparece que é uma coisa aqui Ah, deu uma evoluída aqui, né Acho que é mais fácil Acho que é mais fácil Vamos ver como é que vai ser Área 6 metros Área 6 metros Um guarda Um guardo sombrio Atrai qualquer inimigo Em seu raio Até seu centro Teleporte Teleporte A corrente infernal Alcance Velocidade Alcance Alcance Importante também Mas eu acho que Velocidade É mais importante Que alcance Trocar personagens Bom, jogar um pouquinho Aqui essa fase Pra nós ver como que é A gente não vai passar Tudo dela, né Vamos deixar pro próximo Gameplay Vamos lá Cara Cara Isso aqui Tá muito Legal Isso aqui Sabe que ele não sobe aqui, não Ué Estranho Deveria subir, né Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Uma Uma arminha Aqui Deixa eu atrair ele Pra cá Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe Você tá esperto, hein Como que eu Ah, já sei É, não sei É, não sei Ele não vem pra cá, hein Ah, rapaz Ele agora foi mais ligeiro que você O mesmo truque Vou usar pra esse daqui Ah, ele apareceu aqui, ó Ah, ele apareceu aqui, ó Baixou a porta Baixou a porta Ah, ressuscitou, rapaz Ressuscitou, rapaz Ei, não sei Ei, não sei Ei, não sei Ei, não sei Esses Estranho 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 Vamos ver aqui Eu tenho que matar de novo, né Não adianta matar ele, cara E agora, velho? Ah Ah, entendi Agora o buraco vai ser mais embaixo aqui Só que ele é perigoso também, né Deixa eu ficar um pouquinho mais de longe aqui Aê Beleza Vamos ver Esse outro aqui Aê E agora aqui Opa, tem bala aqui Ninguém vai ajudar não, hein Ninguém vai lhe ajudar Ninguém vai lhe ajudar Eu tô bom de continuar isso daqui, cara Fazer mal um pouquinho Ah, acho que é prisioneiro aqui, né Vamos ver Tem que liberar os prisioneiros Acorda Agora que eu vim aqui Libertar vocês Aê garoto Vai lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Oofs Oofs Acho que dava pra ir E agora E agora Ixi, rapaz Fodeu, hein Será que tem que matar esse Meliante? Meliante Matei, ó Ah, acho que é ali mesmo Era isso mesmo Tinha que matar ele Tinha que matar ele Pra gente Pra gente conseguir Seguir a viagem Aê Tem um Safadinho aqui Safadinho Já era Uh, rapaz Tem outro aqui Ush Isso que eu Nossa, vixe Voltou lá, né Acertei na mosca Acertei isso aqui Na mosca É muito curioso O que que dá É, outro curioso Que tomou no rabo Queimando Ser muito curioso Agora aqui Tem um Safadinho Que eu vou pegar ele Queimando 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 Bom A balinha De vez em quando Deixa eu ver Agora como que eu faço Pra Acho que é aqui Descobrir A rage Dos tremores Bom Nada aqui Tem uns Prisioneiros Ah, rapaz Agora que Negócio Não faço Agora Pra matar Isso aqui Será que Não pega ele Não Ah Filho Da mãe Agora Ficou ruim Porque Não Filho Ficou ruim çadillo Não Entendido Vamos lá. Uma hora que eu acerto. Vamos ver. Uh, faltou um. Quatro de uma vez só. Bom, e se ao invés deu? Não. Não é a boa ideia. Acho que a gente tem que ir. Ah. Vai ter uma bala por aqui. Prisioneiros libertos. E vamos continuando. Agora a gente vai ter que voltar. Beleza. Demons. DEMONS! Deu ruim, hein? Puto sem arma, que louco! Ô, louca! Vocês estão de dois aí, quero ver vocês vêm de um só, seus covardes! Venha! Vem! 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 Não sei se tem umas armas, alguma coisa aqui! Louco, tem nada? Nada, 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 nada! Louco, eu acreditando que ia achar uma... Uma daga, alguma coisa assim, mas... ... 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 os prisioneiros agora tem a ser inteligente a gente matar ele bem bobeira não está tão difícil de matar não ae quanta coisa que louco velho ae 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 Opa, parece que tá desmoronando Negócio pra se tá desmoronando tudo O bagulho vai começar a desmoronar tudo A gente vai ter que sair correndo Acho que é isso que vai acontecer Será que vai abrir aonde? Nossa Essa foi meio que no susto É meio que no susto Vamos lá. E agora aqui? Vamos lá. Ah, eu mudei o poder sem ver. Era pra um matar o outro. Olha, tem um... Como que eu passaria pro lado de lá? Vamos lá. 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 Acho que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Temporar. Vamos lá. 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 Vamos lá... Uma arma especial. Ah, mas eu não peguei, né? Não faz nada nela. Aqui ela vem! Precisa! Vamos continuar tentando. Onde estou chegando? Pegue sua cabeça! Aqui ela vem! Engraçado, parece que não está fazendo efeito. Não sobe aqui, não. Não. Vamos lá. Aqui ele vem. Estou preparado. Onde estou? Estou preparado. 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 Ah, preciso acertar o rabo. Ah, moleque! é o perigo em eu não morri aqui garoto velho E aí beleza então é isso aí pessoal não vou jogar mais não vou acabar jogando a fase inteira perto ainda gostar espero que tenham gostado gameplay vamos ficando por aqui até o próximo